Música Através da operação Festas Seguras que vem realizando rondas pelo comércio da cidade, uma jovem foi pega em flagrante de ato infracional. Ela furtava objetos como roupas e cosméticos em lojas pelo comércio da cidade. A moça e os materiais apreendidos foram conduzidos aqui à delegacia de polícia civil. Segundo o tenente, a moça enchia sacolas com as mercadorias das lojas, esvaziava em um determinado lugar e retornava para realizar o furto novamente. Exatamente, as informações que chegou para a gente é que ela estava, ela e mais uma outra mulher. E aí a gente tentou capturar essa outra mulher que estava com ela, porém sem êxito, a gente não conseguiu encontrar. Aí a gente perguntou para ela, segundo ela, a irmã dela, só que a gente não conseguiu capturar a irmã dela. Ela ia num ônibus, que ela é de uma determinada vila, voltava, deixava os pertences que ela furtava das lojas no ônibus, no interior do ônibus e voltava. Não se sabe também a recorrência, se ela já praticava esse determinado delito já há alguns dias, a gente não sabe, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu capturar. O oficial explica como a moça foi descoberta em um dos estabelecimentos. Segundo ele, um dos funcionários teria percebido o furto. Na verdade foram as câmeras de segurança, só que o principal foi que ela foi furtar uma determinada veste lá em uma loja de roupa. Aí o funcionário detectou, identificou, a partir de então ela saiu correndo da loja, eles foram atrás e foi no momento que a gente estava passando e conseguimos capturar ela.